É, hoje o meu coração falou mais alto Trazendo a emoção de um dia Quando eu te vi apaixonada É, hoje o meu coração bateu mais forte Vindo em minha direção tão linda Com aquele mesmo olhar E um lindo sorriso Fecho os olhos e vejo teu rosto Tudo que faço me lembra você E na madrugada acordo chorando Vendo as fotos que você me deu Das rosas que dei hoje viraram por E a nossa aliança hoje virou lembranças E com esperança eu fico esperando O nosso destino traçar outra vez Chorei Quando eu te vi, chorei Ainda nunca costumbrei Viver sem teu olhar, ficar sem te beijar Difícil acreditar É, hoje o meu coração bateu mais forte Tudo em minha direção tão linda Com aquele mesmo olhar Com aquele mesmo olhar E um lindo sorriso Fecho os olhos e vejo teu rosto Tudo que faço me lembra você E na madrugada acordo chorando Vendo as fotos que você me deu E as rosas que dei hoje viraram por E a nossa aliança hoje virou lembranças E com esperança eu fico esperando O nosso destino traçar outra vez Chorei Quando eu te vi, chorei Ainda não me acostumei Viver sem teu olhar, ficar sem te beijar Difícil acreditar Chorei Quando eu te vi, chorei Ainda não me acostumei Viver sem teu olhar, ficar sem te beijar Difícil acreditar Quando eu te vi, chorei Ainda não me acostumei Viver sem teu olhar, ficar sem te beijar Difícil acreditar Viver sem te beijar Ainda não me acostumei Ainda não me acostumei Viver sem te beijar Quando eu te vi, chorei Ainda não me acostumei Você vai te ver